Somos zumbido! Todo mundo quer ver o zumbido. Joga no ar, vamos lá! No ar, zumbido! Oferecimento Óticas Diniz, pra ver você feliz! Olha, a exemplo do que aconteceu em outubro, que foi marcado como o mês do combate ao câncer de mama, como outubro rosa, o mês de novembro chega a trazer a campanha de conscientização dirigida ao público masculino sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Pelo amor de Deus! Olha, tem muita gente morrendo de câncer de próstata, achando que o cara é macho demais. Como é que é, meu amigo? O que Deus deu, bolou, confeccionou e produziu, é de Deus. Você que se proteja, porque ele já mandou, já colocou você no mundo, hein? Reportagem de Natália Macedo. Você tem medo de câncer de próstata, cara? Hein? Tem medo de ficar morrendo de câncer de próstata? Não tenha medo, veja o que você deve fazer, vamos lá. Nas ruas de São Luís, aquele tabu, o preconceito sobre o exame de próstata parece que é coisa do passado. Cuidar de saúde, não vejo qual o motivo de ser problema você fazer o exame, seja de próstata ou qualquer que seja. Para cuidar da saúde, qualquer coisa é bem-vindo. Seu Valdeci já passou dos 40 anos, nunca fez o exame, mas garante que não se incomoda. Nunca fez essa história assim eu fazer, mas até que na idade a gente já está de fazer, né? Que é 40 anos, assim, pode fazer, mas eu não fiz ainda não. Eu não fiz esse exame ainda não. Você não tem medo? Não, não tem medo não. Porque eu nunca tinha uma vontade assim de fazer esse exame assim. Nunca tinha, não tem medo não de fazer não. Já seu Marcelino faz o exame todos os anos. Depois do mês de outubro ser marcado pela campanha de mobilização para a prevenção do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, agora é a vez dos homens. O mês de novembro é internacionalmente dedicado ao combate ao câncer de próstata e à saúde masculina. Por isso, a campanha nacional foi intitulada Novembro Azul. No Brasil, o câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer entre os homens, atrás do câncer de pele. Este urologista explica que a próstata é uma glândula do tamanho de uma castanha de caju, fica abaixo da bexiga e na frente do reto, abraça a uretra e pode desenvolver doenças benignas e malignas, como o câncer. E essa glândula produz substâncias para ajudar na alimentação, no amadurecimento dos espermatozoides para fim de fertilidade. Ela, como qualquer outra glândula do corpo humano, ela pode ser sede de doenças, como inflamação, tumores benignos e tumores malignos, como o câncer, a hipertrofia benigna ou a prostatite. São as doenças que acometem a próstata. Nos últimos 15 anos, o preconceito masculino tem diminuído, segundo os especialistas, mas falta cuidado com a realização dos exames. O de toque e o de sangue precisam ser feitos. Homens de 45 anos ou mais e com histórico na família precisam fazer os exames anualmente. De acordo com o urologista, este ano, cerca de 47 mil brasileiros receberão o diagnóstico da doença. E o diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de combater o câncer de próstata. A conscientização dos homens já mudou demais, muito, muito, muito mesmo. Hoje em dia, o paciente já vai no consultório do urologista. Se ele não o examina, ele sabe que ele foi subatendido. Então, o toque retal associado à dosagem no sangue de uma substância que a próstata produz, chamado PSA, isso compõe o que a gente chama de screen prostático. A busca pela doença na fase inicial e quando ela é curável. Mas quanto mais precoce, quanto mais cedo você faz o diagnóstico do câncer, em qualquer que seja ele, mama, pâncreas, fígado, intestino, próstata, testículo, pênis, enfim, quanto mais cedo, mais fácil, mais rápido e mais tranquilo é o tratamento.